Música Pai Trô Música Nossa Música Paz Música Música Não, né? Não, tem que descer certinha. Pera. Au! Au! Ai! Au! Doeu! Vamos fazer um pouquinho mais difícil. Vai gravar? Uh-huh. Bravíssimo! Que tal? Que piloto? Volta lá pro chão lá agora. Até lá ou no mesmo? No verde ali, no verde. Ah, não. No chão ou no tapete ali? Ok. Tem que bater, né? Tem que bater, sem bater em nada. Tem que bater em nada. Tá. Tem que bater em nada? Não vai bater em nada. Não vai perder em nada. É um tudo. Não vai bater em nada. Essa é a panela. Tá. Então, vamos, se eu derrubar um pouco, a pássaro que não vai sair em nada. É uma panela. A panela! Que que a panela! Que isso havante! Tem que bater em nada! Tem que bater em nada! Quando cair você puxa para baixo. Ok! a atenção para o homem o lego voador vai devagarinho tem que pegar agora a gente tenta encaixar o negócio de ver o legal sabe o que era Chegar com os ganchinhos pra tentar enganchar alguma coisa e erguer, entendeu? Mas eu não gosto, eu enganço assim, né? Pera aí, você tá pesado bem pra frente? Vai pra chuvinha lá.